O isolamento social não quer dizer que o dia dos namorados não vai ter aquele charme, aquele brilho. Olha só o que nós preparamos aqui pro pessoal, que nós vamos mostrar uma receita muito fácil pra se fazer hoje na hora do jantar. E a gente deixou aqui uma mesa bem bonita, né? Aqui nós temos a mesa posta, temos aqui essa sobremesa que deve estar uma delícia, daqui a pouquinho eu falo pra você, que é um du ganache em cima que tem um bombom e a gente vai mostrar inclusive coisas práticas. Aqui nós temos uma saladinha que nós vamos servir com uma geleia de maracujá e quem vai ensinar tudo pra gente, inclusive o prato principal que eu amo, que é filé de tilápia, é o Pedro Ernesto, chefe de cozinha, muito conhecido aqui em Goiânia. E ele tá aqui pra mostrar pra gente, inclusive nós estamos até adiantando, né Pedro? Vou mostrar aí ó, como tá nosso peixe aí, o nosso filé de tilápia. Olha só que delícia pra você agradar a sua companheira neste dia dos namorados, não é mesmo Pedro? Dá pra gente fazer uma receita muito prática pro dia de hoje especial, né? Bom dia. Bom dia, bom dia Mariana, sou seu fã Mariana, bom dia a todos de casa. Obrigada. Hoje a gente vai ensinar pra vocês a fazer algumas coisas que tem em casa mesmo, poder fazer o dia dos namorados acontecer. Não tem problema, não tem medo, quem não tem o que fazer, eu vou estar ensinando pra vocês a entrada, o prato principal e sobremesa. Agora eu vou mostrar aqui, ô Pedro, que nós já começamos a preparar um pouquinho, né? Porque televisão tem que ser um pouquinho mais dinâmico. Ali nós temperamos um filé de tilápia que você pode comprar em qualquer supermercado, apenas com sal e pimenta do reino, não é isso? Um pouquinho de azeite e a gente deixa aí no bafo, né? Pra que ele possa cozinhar, não é isso? Isso, eu coloquei aqui um pouco de azeite só, uma frigideira antiaderente, isso é muito importante, coloquei sal e pimenta do reino no peixe e coloquei pra gralha em fogo baixo e tampa, só isso. Do lado de cá, eu tenho um purê, esse purê aqui foi feito de mandioca mesmo, eu coloquei queijo com ele, bati o que? A mandioca cozida com leite e vim, coloquei um pouquinho de safrão com manteiga, alho e queijo, bastante queijo pra poder deixar ele nesse ponto cremosinho. Ah, então o açafrão que deu essa tonalidade, é bonito, né? Isso, esse açafrão que deu essa tonalidade. Mas tem que ser pouquinho, né? Pouquinho, mas em casa se não tiver mandioca, pode fazer com batata doce, pode fazer com batata inglesa normal, o importante é fazer o purêzinho pra gente poder montar a cama aqui. E pra complementar ainda? É, aí eu peguei o iogurte, o iogurte natural mesmo, com um pouco de sal e pimenta do reino, vou colocar um pouco de azeite e aí eu vou bater ele pra poder finalizar meu peixe no finalzinho aqui da entrada. Agora Pedro, essa, muito bonito tá, né? Vou pedir o Sérgio Márcio pra mostrar aqui pra gente, muito bonito tá, que é esse do ganache, que o nome é muito chique, só que na prática pra fazer não tem segredo nenhum, né? Isso, não tem não. Isso é super simples, vai comprar aquela barra de chocolate no supermercado mesmo, de 90 gramas, 120 gramas, vai derreter com a metade da caixinha de creme de leite no micro-ondas. O importante é você fazer esse derretimento na potência média de 30 em 30 segundos, até virar o creme, aí você coloca o creme embaixo de chocolate preto e o branco por cima e vem com o bombom por cima e finaliza ele. Hoje é o mata gordura, disse da Mariana com esse do ganache aqui. Só que tudo tem uma entradinha também, né? Aí a gente fez aqui uma saladinha muito básica, simples, né? Que vai dar um tom, inclusive o segredo dessa salada tá aqui, né? Isso, você tem que fazer o quê? Uma salada, como é o dia dos namorados, né? A gente vai querer não ficar muito cheio, vai querer você ficar satisfeito, porque depois a gente vai querer namorar também. A gente vai colocar a saladinha mais leve, aí tem uma salada com folhas, rúcula, manga e um crótus de pães, que é uma torradinha de pão que pode fazer em casa mesmo. E uma geleinha de maracujá, que combina muito com manga. Faz a geleia de maracujá, bate ela com um pouquinho de azeite e vai pra poder regar por cima. Aqui, na verdade, ele fez uma mistura, né? Você misturou a geleia pra gente jogar por cima, que vai dar o sabor nessa salada. Isso, chamar de emoção. Mas se em casa não tiver um maracujá, pode fazer o pão da geleia, de damasco, o que achar no supermercado. Mas tem que ser cítrico. Tem que ser cítrico pra dar um sabor, pra realçar na manga, não é isso? Isso, pra realçar a manga, isso mesmo. Aí vem a criatividade da pessoa de montar uma mesa bonita como essa. Isso. Pode utilizar, não precisa ser a flores, né? No caso de ter esse cestinho de cactos aí pra poder montar, que depois pode utilizar... Até mais econômico. Vai ir mais econômico, fica mais bonito também. Agora, quanto fica uma receita como essa, onde eu posso fazer, a minha companheira pode fazer, pro dia especial dos namorados? Porque parece que é tudo muito barato, né? Sim, sim. É bem coisas que a gente tem em casa mesmo pra poder comprar. Você não vai gastar mais que 25 reais, 30 reais pra poder fazer umas samburinhas pra duas pessoas. Agora, eu queria que o Sérgio mostrasse aqui também, Mariana. Olha só, você quase não gosta, ó. Sabe o que é isso aqui? Tô salivando aqui, Douglas. O que é? Olha aqui o tamanho desse coração de chocolate. Pois é, recheado de alguma coisa diferente? Não, não. É só pra gente passar a vontade de você mesmo. Só, né? Só pra gente ficar salivando já essa hora da manhã. Gente, adorei. Muito criativo, Pedro, né? E assim, a dica que ele deu é muito legal, porque hoje não é dia de encher o barrigão, não, né, gente? Hoje é dia de comer mais levinho, pra ficar bem disposto. Enfim, a tilapia é uma ótima pedida, né? Não, muito bacana. É legal demais. Daqui a pouco o Douglas volta com mais dicas pra você no dia dos namorados. Mas já vou contar aqui, Mariana, porque mais cedo. O Douglas me confessou ali, me contou que comprou um buquê de 82 rosas pra Juliana e um colar de pérolas. Vou entregar hoje, né, Douglas? Isso! Rapaz, não era pra ter contado. Acho que eu estraguei a surpresa. Tomara que a Juliana não esteja assistindo. Do jeito que o Douglas cojinha bem, ele não precisa nem dar a joia, né, Douglas? Não, porque eu... Obrigado, Mari. Muito bem, viu? Porque a joalheria tava fechada e a encomenda não chegou, Marcelo. Ah, então vai chegar ainda. Nos próximos dias aí chega, com certeza.